Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um vídeo no nosso canal. Matinhos, 24 de agosto de 2022. Pessoal, enquanto a Draga se encontra lá no Rio de Janeiro, vamos atualizando os vídeos no nosso canal acompanhando as obras lá da construção do espigão e a revitalização lá do calçamento. Então, enquanto a Draga se encontra por lá, no estado do Rio de Janeiro, vamos aí nos vídeos atualizando aí para vocês com a construção lá do espigão e da revitalização do calçamento. Tá bom, pessoal? A previsão aí do retorno da Draga para Matinhos é para dia 1º de setembro. Tá bom? Essa é uma previsão aí para a Draga Galileu Galilei retornar aí para Matinhos e dar continuidade ali no alargamento da praia ali nos balneários, né? Que é do Flórida ao Flamingo Reviera. Tá bom, pessoal? Então vamos dar um pulinho lá no Balneário Caiobá, né? Onde está acontecendo lá as obras no momento. Tá bom, pessoal? Vamos lá dar um pulinho. Vamos de carona aí comigo até lá. Tchau, tchau. Aí, pessoal. Já estamos chegando aqui no Balneário Caiobá. Logo ali à esquerda, ali, ó. Não sei se vocês estão vendo ali, é o Morro do Boi, tá? Próximo àqueles prédios ali. Se eu seguir reto aqui, eu vou seguir... eu vou lá para a Balsa, né? Onde atravessa aí para o... para Guaratuba e para o estado vizinho, Santa Catarina, né? Logo ali adiante. Nós vamos aqui entrar à esquerda. Logo ali adiante, nós vamos aí acompanhar, né? Espero que... Esperamos aí que saia, né? A construção ali da ponte, que vai ligar aqui o Balneário Caiobá à Guaratuba. E lá nós vamos acompanhar também a construção, né? Esperamos que isso aconteça. Vamos pegar desde o início ali da Praia Mansa. Hoje o dia está bonito, né, pessoal? Para fazer umas imagens aqui do Balneário Caiobá. Vamos pegar desde o início ali da Praia Mansa até as obras lá, né? Vamos pegar até o... as pedras, o Pico de Matinhos, né? Aqui, pessoal, se eu pegar o lado direito, nós vamos para... para a Praia Mansa. Como nós vamos lá para o Pico de Matinhos, vamos pegar a esquerda aqui. Inicia a Praia Brava. Fala, pessoal. Então, chegamos aqui no Balneário Caiobá, né? Os pontos aqui de obras aqui do Balneário se encontram, sei lá, na restauração do calçamento, né? Do calçadão e lá na ponta, lá no Pico de Matinhos, tá? Eu resolvi aqui parar aqui antes, bem no início aqui da Praia Brava. Ó, você pode ver que lá na ponta é as obras do Pico de Matinhos, tá bom? Chegando aqui no Balneário Caiobá. Parei bem aqui no início da Praia Brava. Vocês podem ver aqui. Tem o Morro do Boi ali, né? Para mostrar para vocês ali, ó, que já se encontra aqui na praia, o rebocador, pessoal. O rebocador aí que é responsável de fazer todo o trabalho aí da... da tubulação, né? De manejo aí da tubulação. Eu ia colocar o drone lá, mas a dragas... O rebocador, né? Se encontra aí em um quilômetro e meio, quase dois quilômetros. E hoje aqui no Balneário Caiobá está um vento forte, tá bom? Então, eu resolvi não arriscar aí com o aparelho até lá. Tá bom, pessoal? Só resolvi parar aqui. Um ponto antes, para mostrar para vocês. aqui logo ali na frente, ali, ó. Bem perto do canal, onde iniciou ali o alargamento. Está a movimentação ali do pessoal ali das obras, tá? Vamos seguindo em diante, então, pessoal. Vamos até lá a restauração lá do calçamento. E da construção do espigão, lá no Pico de Matinhos. Tá bom? Vamos em diante, então. Aqui, pessoal. Vamos a caminho lá do... do espigão, né? Mas, antes disso, olha só aqui, ó. A revitalização daqui do calçamento, começa aqui, ó, pessoal. Está em direção lá ao Pico de Matinhos. Bem na rua Ponta Grossa, aqui. Deixa eu ver se é essa rua mesmo. É assim. Tá? A revitalização vai daqui em direção ao Pico de Matinhos. Então, vamos dar um pulo lá na frente, lá, pessoal. Lá na construção do espigão. Olha aqui como que está ficando aqui, ó. A plantação ali no lado direito, ali, nas palmeiras. Foi tirado o pé de sombreiros, né? Para... Tinha os pé de sombreiros aqui no calçamento. E agora foi plantada essas... Essas palmeiras aqui, pessoal. Tá ficando bonito, né? Vai ficar muito bonito, pessoal. Aqui a... A orla aqui do Matinhos, aqui do Balneário Caiobá. Eu vou estacionar aqui logo adiante. Vou fazer umas imagens aéreas, aí, pessoal. Vou mostrar para vocês, aí, como é que está ficando aqui a... O calçadão, né? Vai ficar muito largo, muito bonito aqui, pessoal. Já está bem... Em frente ao Sesc aqui em Caiobá. Que legal, pessoal. Está ficando bonito mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau para quem acompanhou o último vídeo, viu que o mar veio destruir aqui toda a construção e agora pessoal, a obra está bem avançada né olha só o buraco que tem ali na frente o pessoal trabalhando aqui a todo vapor, no vídeo anterior para esse, tem uma boa diferença dá para ver que a obra avançou muito eu vou deixar umas imagens aéreas para vocês também, para deixar o famoso registro lá na frente, pessoal, como acompanhamos lá no início, já está o rebocador lá no marzão então uns 2,5 km daqui, ele vai pegar toda a tubulação ali no início do canal onde deu início o alargamento da praia e vai ser levado até o Balneário Flórida para dar continuidade do alargamento só para informação, a Draga se encontra lá no Rio de Janeiro, com previsão de retorno para o dia 1º de setembro vai estar aqui no Balneário do Riviera e o Flórida, para dar continuidade no alargamento das praias tá bom, pessoal, agora eu vou deixar uma imagem aérea aí para vocês e vamos em diante, vamos dar um pulinho agora lá, pessoal lá no canteiro de obras, lá no Balneário Flórida, tá bom? vou deixar imagens aí com vocês, tá? vamos dar um pulinho lá no Balneário Flórida, pessoal vamos lá no Balneário Flórida, pessoal vamos lá no Balneário Flórida, pessoal Se inscreva no canal. 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 Aqui da faixa da areia aqui na Praia de Matinhos. Tá bom pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal. 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 Agora vou deixar com vocês mais uma imagem aérea do canteiro de obras. Aqui tá bom? Mostrar pra vocês aí a tubulação que veio do Balneário Caio Bar. para o balneário, para o canteiro de obras aqui no Balneário Flórida. Tá bom? Um grande abraço aí, pessoal. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.